Eu já me decidi, eu vou te levar Pra longe daqui, assim vai melhorar Sem me despedir, eu quero te despir Assim vai melhorar Então deixa fluir Cê sabe, eu sempre quero mais Mina, agora eu quero paz É melhor deixar pra trás Olha o bem que cê me faz Espero não ter que te olhar de longe Me orgulho a flor da pele Mas já já ele se esconde Take a deck, tune in a voice Mali encodin, já me sinto no easy I'm calling to my radio Me and the dogs, que ele me sofre Falei frederinho, tu não, não tem Sabe que essa mina quer droga Seduzindo pros queddows O que que você pensa? Eu brinco nesse game, eu nem quero a liderança Sai da volta mina, tu é nóis Se amanhã eu perdi a minha voz O que que você pensa? Eu sou desse planeta, eu só quero vingança Faz teu show como ninguém Tão poderosa e forte como a Danny Que com seu corpo eu sou refém É uma aquarela quando junta as peles Yeah, yeah Adoro quando eu sei Rihanna Férias vamos pra Alabama Tantos lugares tem nesse mundo E tu vem passear na minha cama Que desse jeito me senti no céu Sonhei com um corpo de vestido e véu Vem pra bem perto de mim Que eu te levo pra voar Vou contigo até o fim Vendo a luz do luar Vem de outra constelação Nossos beijos é igual sonhar Então me indica a direção Com você eu aprendi a amar Quais E nossas diferenças todas ficando pra trás Ou faz Bem mais Nós juntos nos stories e o resto tanto faz Não deveria ter provado o veneno da minha boca Não deveria ter provado o veneno da minha boca Eu te avisei que eu ia te viciar, te deixar maluca Não deveria ter provado o veneno da minha boca A cama esquenta, pede fogo, pouco papo, muita ação E cena, esquece tudo, apaga Luzes Luzes em chamas As paredes do quarto tremem Elas sensualizam igual o Melin Moro Uma bela dica do cabelo, Lloro Uau, uau, uau Não se vá sem mim Quero sentir o calor da sua pele Baby, cê leve Contigo o mundo fica mais leve Sem bad Vibe, só weed My rhyme is in Londres Oh, party Faz teu show, faz teu show Que arrepia a pele Que quando o corpo aquece Pede pra não parar Mundo slow, mundo es louco E quando você desce Sabe que me vicia Pedindo pra eu voltar Pode embora, mas ainda queimando nesse corpo sou Pode até negar, mas quem recebe Sua chamada sou Pode embora, mas ainda queimando nesse corpo sou Pode até negar, mas quem recebe Sua chamada sou É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto